Olá, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. Uns tecidos Oxford. Olha só. Aquele tecido Oxford pra eu me fazer... Curtindo, né? Pro quarto. Ele tem 3 metros de largura e eu comprei 3 de altura também. E a outra, essa daqui também, ó. Olha só, gente. Eu creio que ele é pro quarto, ali é a janela de vidro do quarto. Vou botar bem aqui nessa luz pra vocês verem. Eu não comprei branco, eu amo branco, é muito lindo. Porém, eu não comprei branco. Quarto, o Oxford, aí ele entra mais luminosidade ainda. Olha só como que o branco é. Essa aqui também é Oxford. Eu que fiz essa cortina. E aí eu resolvi comprar essa cor pra fechar um pouquinho a luz. Essa daqui, ó, foi eu que fiz. Eu vou fazer esse mesmo modelo. Eu não uso, é... Aquelas coisas de colocar no varal. Ilhós, parece uma coisa assim. Vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu não uso. Eu faço esse modelinho pra ele ficar assim, ó. Ó, gente, essa aqui ali. No varal mesmo. Essa cortina aqui eu fiz, só que ela ficou faltando um pouco. Porque eu comprei só R$2,70, se eu não me engano. E ali na barra lá, eu... Aqui, ó. Aqui eu gastei uns 10... É... 10 centímetros. E aqui, ó, eu fiz ela assim. Só que essa outra... Eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer essa barra aqui de baixo mais larga. Mas eu amei essa cortina. Eu fiz ela pra outra casa que a gente morava. E Oxford aqui, eu paguei nele, se eu não me engano, foi R$7,90 no tempo que eu comprei. Eu amo ela. Acho ela super linda. Acho que pra mim ter feito... Eu nunca costurei na minha vida, gente. Acho que pra mim ter feito ela, sem nunca ter costurado, sem nunca ter visto ninguém fazer. Eu achei que ficou ótimo. E dessa vez, eu vou fazer essa daqui pro quarto. Eu escolhi essa cor aqui, né? Pra tampar mais um pouco a luminosidade do quarto também. Eu achei bem bonitinho ela. Tipo, não sei, um cinza. Quase da cor do sofá. Mas só que o sofá é mais escuro um pouquinho. Eu acho que vai ficar bem bacana. E aí, como eu disse pra vocês... Deixa eu pegar aqui a notinha pra eu me mostrar. Amores, olha só. Eu paguei aqui R$131,47. Foi em 5,50 metros. Mas deixa eu só explicar pra vocês. O metro do Oxford aqui, de 3 de largura, 3 metros de largura, tá R$23,90. Só que daqui tá dando R$5,50. Só que não. Eu comprei 6 metros. O que que acontece? Esse pano tem em algum lugar que ele tá com uma manchinha. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Acho que dá pra ver. Ele tá com essa manchinha aqui, tipo, não sei se é ferrugem, alguma coisa. Aí a moça me deu desconto. Porque também não tinha outro pano que não tivesse mais pra dar os 6 metros. Então, ela me deu desconto. Eu pedi 6 metros. E ela cobrou só R$5,50. Por isso que deu esse valor. Como é muito grande, e eu também não tenho muita experiência com corte. Eu já pedi pra ela dividir lá na loja mesmo. Ela colocou 3 metros aqui. E 3 metros aqui. Pra já ficar dividido. Amores, como vocês podem ver, a cortina que está é essa aqui. Ela é comprida, bem grande. Só que o varal, quando eu vim morar nessa casa, o varal já estava aqui. Então, eu não quis mexer. Mas agora eu resolvi mexer. Até porque eu vou fazer uma cortina maior, né? E eu vou colocar lá em cima. Pessoal, eu coloquei aqui o tecido aqui no chão. Dobrado aqui, ó. E aqui eu vou medir 10 centímetros aqui pra me cortar. Pessoal, já recortei aqui, ó. Eu tirei aqui 12 centímetros. Porque tem a margem da costura. Na cortina branca que eu fiz, eu tirei só 10. Só que nessa aqui, como vai sobrar a tecida, eu tô tirando 12. Eu tirei aqui, ó. Uma tira de 3 metros. 3 metros. Por 12 centímetros. Meu amor, já tá aqui no ponto, ó. A minha máquina, já coloquei. Vou usar uma linha branca. Que eu tenho aqui, ó. Essa daqui. Ó, eu peguei uma ponta assim. E outra assim. Dobrei assim. Que ficou assim. E eu vou passar a costura aqui. Ó, pessoal. Aqui já tá pronto. Eu já passei a costura aqui, ó. Todo. E aí, como eu coloquei as duas pontas pra dentro. Não precisou. Não precisa eu virar aqui, né? Pro outro lado. 3 metros aqui. E agora, eu vou guardar ele. Vou agora começar a mexer na cortina. Pessoal, agora eu peguei aqui uma lateral. A lateral desse pano, ela tem essas partes aqui. Então, eu peguei essa lateral. Vou dobrar duas vezes aqui pra dentro. Pra mim fazer a barrinha aqui nas duas laterais. E vou deixar essa parte aqui pra cima. Aqui tá a lateral. Eu vou dobrar uma vez. E vou dobrar duas vezes. Vou passar a costura aqui. E aí, pessoal. Agora aqui, ó, aqui é o lado direito, né, da costina, ó, a costura tá pra esse lado aqui, que eu voltei pra aqui, ó, pra mesa. Então, eu vou pegar 10 centímetros aqui e vou fazer assim, ó, e vou passar uma costura aqui, tá? Vou medir 11, porque eu vou botar essa parte aqui pra dentro, assim, ó, pra poder ficar uma costurinha bonita. Então, aqui eu vou medir 11. 11 centímetros, deu aqui, ó, marquei aqui e vou fazer assim. Ó, pessoal, tô passando a costura aqui pra fazer assim. Ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto